Eu não sei como começar esse vídeo Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Eu estou me sentindo péssima Vamos ao que interessa, não é mesmo? Bom gente, quem me acompanha lá no Instagram Se você ainda não me segue, vai lá seguir Que é onde a gente conversa melhor Quem me acompanha viu que hoje eu fui parar no hospital E eu queria contar pra vocês mais ou menos Porque eu acabei descobrindo uma doença que eu não conhecia Acho que muitos de vocês também não conhecem E eu decidi compartilhar aqui Primeiro que a gente está fazendo box todo dia Eu não queria ficar sem colocar vídeo Segundo que eu achei importante E enfim, eu há dois dias atrás Quase um dia, né? Na verdade, porque foi à noite Eu apareci com umas bolinhas na bochecha Eu não sei como está aparecendo aí pra vocês Eu vou botar uma foto aqui melhor como é que está Tipo, antes de dormir eu achei que fosse uma espinha Ou um mosquito, alguma coisa Eu estava só coçando Quando eu acordei já estava mais com umas bolinhas E eu pensei, tô com herpes Peguei herpes de alguém Alguém me deu um beijo Me passou herpes, alguma coisa assim E como eu tenho uma pomada aqui em casa Eu já dei uma passadinha pra ver se aliviava Hoje eu acordei Não aliviou E eu estou com meus gânglios linfáticos muito inchados Eu estou com uma bola enorme aqui Um caroço, outro aqui Que eu não consigo nem encostar de tanta dor Não consegui dormir desse lado Enfim, resolvi ir pra emergência médica E quando eu fui, eu fui super de boa né Pensei, pô A médica vai me passar uma pomada Um remedinho E vai me liberar E quando eu cheguei lá Ela me examinou E ela falou assim Ih, isso é muito sério É caso de internação E eu fiz assim What? Que? Não, mas isso é herpes Você não tá entendendo? Fiquei assim, numa negação E aí ela me explicou que eu estava com celulite facial Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida Aí ela me botou pra fazer os exames de sangue E falou que muito provavelmente eu ia ter que ficar internada Porque o tratamento é com antibiótico direto na veia E aí eu fiquei super assustada Mandei mensagem pras pessoas que tem mais conhecimento nessa área de saúde Minha madrinha, enfim E aí as pessoas falaram Ai Carol, isso é muito sério mesmo E eu fiquei muito assustada Que p*** essa de celulite que dá no rosto Então eu vim contar pra vocês mais ou menos o que é Eu não precisei ser internada graças a Deus Porque meus exames deram dentro do limite ainda Mas a médica avisou que qualquer mudança eu tenho que correr pro hospital pra ser internada Então tem que tratar bem direitinho Amanhã, se amanhecer diferente e tal, eu vou ter que ir lá E o tratamento é feito com antibióticos Que diacho é isso de celulite facial Nada mais é do que uma infecção na sua pele Causada por bactéria Pode ser por sistema imunológico baixo Pode ser pra quem tem diabetes Pra quem tem muitas espinhas Por picada de mosquito Quer dizer, a feridinha, né? Unha suja, machucado, enfim Maquiagem vencida Pode ser causada por muitas coisas E ela é uma infecção que não atinge a parte superficial da pele Ela atinge lá a camada mais densa da pele Então por isso que é tão perigoso Porque se ela for pra corrente sanguínea Pode causar uma infecção generalizada Pode causar uma trombose Pode causar inúmeras coisas E a pessoa tem que tratar muito bonitinho O meu começou assim A pele, além desses gânglios linfáticos Estarem muito inchados Que geralmente representa mesmo uma infecção A minha pele, essa parte que tá inflamada Tá muito rígida, muito dura Coça muito, dói também Tá inchado, ó Eu já tinha bochecha agora Essa parte fica muito quente Pode dar também febre, náuseas E muitas outras coisas O importante é você procurar um médico logo no começo Pra não correr nenhum risco Queria fazer esse vídeo pra conversar com vocês O que aconteceu Eu passei o dia inteiro no hospital Essa confusão Mas não queria deixar de postar aqui Queria também deixar como um alerta Porque isso pode ser transmitido muito facilmente, né? Principalmente eu pensei assim Nossa, pincéis sujos, maquiagem Você dividindo com outra pessoa Eu não costumo fazer isso Você tem que ter uma higienização muito boa Dos seus pincéis Maquiagem também Na validade Principalmente base Essas coisas são muito importantes Também, gente, é muito importante Não espremer espinha Porque isso causa muito Já causa vários tipos de infecção, né? A questão de espremer espinha E essa é uma delas Que pode ser causada também por isso Tenham muito cuidado Se aparecer alguma coisa Corram pro médico É como eu fiz Mesmo eu achando que não seria nada Mas ainda bem que eu fui logo E assim Não tô podendo passar nada do rosto Nem sabonete Passar maquiagem Nem pensar São 10 dias de antibiótico Então eu não sei quando eu vou poder voltar Passar maquiagem de novo Mas o importante é a saúde O importante é melhorar disso logo Se vocês já tiveram alguma coisa parecida Ou se vocês conhecem alguém que já teve isso Comenta aqui embaixo Então é isso, gente Não deixem de se inscrever aqui De curtir e compartilhar com os amigos Um beijo e até a próxima 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 Obrigado.